O Exército de Israel assumiu o controle do Hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, após uma incursão realizada no Complexo Médico na madrugada desta segunda-feira. E de acordo com as Forças Armadas, o chefe de segurança interna do grupo terrorista Hamas foi morto na operação. Além desse chefe de segurança que era responsável pela coordenação das atividades terroristas do Hamas em Gaza, outros membros do grupo também foram mortos e feridos. Ao menos 80 pessoas foram detidas e uma grande quantidade de armas foi encontrada. O Ministério da Saúde de Gaza disse que a incursão causou um incêndio na entrada do complexo e que houve casos de mulheres e crianças sufocadas. A pasta afirmou que a comunicação com pessoas presas dentro das unidades de cirurgia e emergência de um dos prédios foi interrompida e indicou que foi impossível resgatar alguém devido à intensidade do fogo. O Hamas disse que o local foi bombardeado e que havia dezenas de milhares de deslocados abrigados no hospital. Moradores foram obrigados a seguir para o sul, a 30 quilômetros de distância. As forças de Israel disseram que pacientes e a equipe médica não serão obrigadas a evacuar e que a intérprete da língua árabe foram levados ao hospital para facilitar o diálogo. As tropas israelenses ainda foram instruídas sobre a importância de operar com cautela, bem como sobre as medidas a serem tomadas para evitar danos aos civis, equipe médica e equipamentos médicos. A incursão das Forças Armadas de Israel ocorre em meio às esperanças de que um acordo de cessar fogo entre o Hamas e Israel possa ser feito em uma nova rodada de negociações que deve começar nos próximos dias e diante dos temores de uma ofensiva iminente em Rafah. Segundo o relatório divulgado hoje pela Iniciativa Global de Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar, nos próximos meses, até 1 milhão e 100 mil pessoas podem enfrentar o nível mais severo de fome, com altas taxas de desnutrição aguda entre menores de cinco anos, excesso de mortalidade e risco de fome. Ontem, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a pressão internacional não impedirá Israel de realizar seus objetivos, mas assegurou que não lançará nenhuma ofensiva terrestre em Rafah sem retirar os palestinos.